Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. O telespectador vem acompanhando as matérias pela Nova TV que demonstram claramente o distanciamento do prefeito Renato Bravo da gestão da morte em relação à nossa população, à nossa comunidade. E uma prova disso, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV, o prefeito Renato Bravo anunciou que iria construir uma praça onde funciona a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana no bairro de Olaria. Moradores, comerciantes, empresários são contra e realizaram manifestações, procuraram a sua excelência, o prefeito Renato Bravo, dizendo que o Olaria não está precisando de praça, mas de postos de saúde, de uma política de desenvolvimento econômico. O prefeito Renato Bravo esteve então com os comerciantes e disse que entende o posicionamento dos comerciantes e vai redirecionar, pelo menos, ele diz que deve redirecionar os R$ 770 mil que seriam aportados pela prefeitura na construção de uma nova praça, como já dissemos, na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Poderia se pensar na construção de um mercado público nesse local, já que a feira de Olaria não tem um local a fim de que os seus feirantes e também os consumidores, moradores, possam usufruir de instalações dignas, né? Mas parece que o prefeito só pensa em praça, né? A gente percebe que o mesmo se encontra muito distante da realidade do nosso povo e da nossa gente. Nosso povo paga imposto e paga alto pelos impostos, mas infelizmente não se revertem em benefício para a sociedade friburguense, né? O descaso e a incompetência desse governo, a gente vê que não conseguiu sequer realizar uma licitação para o transporte público, venceu a concessão de transporte público por incompetência de Renato Bravo. Não conseguiu licitar a fim de contratar empresa para realizar a manutenção da iluminação pública em nossa cidade. Então a gente vê que o prefeito não consegue nem licitar, quer fazer o básico, porque para se contratar tem que ter licitação. Ou não quer ou é incompetente, né? Embora quando há interesse dele para a festa principalmente, aí a licitação funciona que é a beleza, né? Mas quando é para comprar remédio, quando é assuntos de alta relevância, né? Objetos de alta relevância para o nosso povo, para a nossa gente, aí meus amigos, minhas amigas, ele começa a cometer todo tipo de barbeiragem, aberrações jurídicas e nisso as licitações não acontecem. E a população fica sem a prestação dos serviços. Esse é o Governo da Gestão da Morte de Renato Bravo. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.